Fala galera, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais um Reels para comemorar os 130 anos da Vila Balneária. O que era a Vila Balneária? Era aquele ano já antigo, que foi urbanizado aqui na Praia das Pitangueiras e depois acabou virando o centro, né? Então a Vila Balneária começou há exatamente 130 anos em 1893. Olha o que eu trouxe para comemorar aqui com vocês no nosso dia a dia, até a gente chegar em setembro para comemorar o aniversário da Vila Balneária. Um cartão postal de um evento que foi muito famoso e uma geração de guarujenses não esquece jamais. Festival de Verão, 1980, e isso ocorreu por três ou quatro anos, 79, 80, 81, 82, se eu não me engano. Foi na última administração do Jaime Dage e ficava em frente aqui, ou lá pra já. Era na areia da praia ali, em frente aos coqueiros, ficava o palco e tal. Gente, esse postal foi doado pelo Ricardo Lousada para o Sedon. Então vocês já sabem, aqui é um lugar que a gente tem acervo, a gente toma conta e a gente faz a exposição. Falar nisso, passem no Guarujá Center Shopping, está tendo a exposição lá com mais de 50 peças do nosso acervo. Temos maquetes, bustos, temos fotografias, quadros e etc, tá bom? A gente volta na próxima com mais um Reels dos 130 Anos da Vila Balneária. Tchau!